Salve, 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 rapaziada! É tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, que caos, né, cara? Caos, que loucura, que... Assim, é até difícil definir, porque uma semana que poderia ser uma semana quase que histórica para o Atlético, com três vitórias emblemáticas, com vitórias que botariam a gente na liderança do Campeonato Brasileiro, virou uma semana frustrante, virou uma semana que os jogadores, eles, que já não tinham o melhor mental do futebol brasileiro, eles se afundam ainda mais, uma semana que a gente vai para um contexto de mais dúvidas ainda nesse centenário. Só que aqui a gente, naturalmente, ia fazer uma análise do que foi esse Atlético-Corinthians, porque eu acho que até teve algumas coisas interessantes, mas a gente vai falar sobre técnico Kuka, porque o técnico Kuka sentou na coletiva, virou um protagonista desse pós-jogo, e a gente está aqui para tentar, de certa forma, informar vocês e também opinar um pouquinho sobre a situação do treinador. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, e lembrando, cara, que é apuração, é conversa com gente dentro do clube, é conversa com pessoas que estão vivendo o dia a dia do Atlético, e a gente tenta trazer um pouquinho dessa realidade de bastidores para vocês. Então, vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a nossa parceira, é a nossa patrocinadora máster, então fica o convite, usa esse QR Code, vai lá no site da KTO, que a gente vai começar a fazer a nossa linha do tempo. Quatro, uma vez, tomam um empate nos momentos finais, agora contra o Corinthians, os jogadores descem e vão para o vestiário. No vestiário, o que acontece? Todo pós-jogo, os jogadores se reúnem, vão fazer uma reza, aí tem cobrança de personagem tal, tem cobrança de personagem tal, um fala, o outro escuta, e o técnico Kuka, nesse momento, ele chamou ali a palavra e acabou comunicando aos jogadores que abriria a mão do cargo de técnico de treinador do Atlético, que deixaria o cargo do comando do Atlético, do futebol do Atlético, e os jogadores já ficaram assim, meio sem saber o que falar. Não teve nenhuma grande comoção, os jogadores ficaram meio incrédulos de estar ouvindo aquilo daquela maneira. Beleza, Kuka foi para a coletiva, a partir do momento que chegou na coletiva, deixou o cargo à disposição, começou a assumir algumas responsabilidades e começou a falar, seu culpado sou eu, eu vou embora, não são os jogadores, eu tenho responsabilidade, enfim. Deixou ali todo um clima de, cara, as coisas estão indo para um momento muito mais do fim do ciclo do que qualquer coisa. Ainda teve ali o episódio que o Kuka passou pelos torcedores da Fanáticos que protestavam, fez um sinal que, ó, eu estou indo embora. Então, assim, o cenário que a gente tem hoje é muito mais de uma saída do Kuka do que a de uma permanência do Kuka. No final das contas, o Kuka fez tudo o que um treinador de saída deveria fazer. Comunicou a saída, deixou claro na coletiva, falou com a torcida. A única forma do Kuka ficar no Atlético é se, na reunião de hoje, acontecia algum tipo de convencimento por parte da diretoria do Atlético para o treinador ficar. E a gente sabe que esse convencimento parte muito em relação a reforços. O Atlético vai dar os reforços que o Kuka quer? O Atlético tem condição de contratar os reforços que o Kuka quer? Ou vai ficar nessa eterna? O Kuka pede, o Atlético nega. O Kuka pede, o Atlético nega. Porque é a única maneira que eu enxergo e que eu apurei que o Kuka teria condição de permanecer no clube. Cara, qualquer coisa diferente disso é o Kuka continuando a reclamar do time. É o Kuka, assim, de maneira assertiva, falar que o time precisa de reforços e a diretoria no modo que acredita que é o correto de se fazer futebol. Eu não estou aqui para falar se a diretoria está certa ou está errada. Eu acho que a diretoria opta por um caminho muito mais longo, um caminho que é muito mais difícil de você dar retorno. Em algum momento pode dar, como deu em 18, 19, 21, 22. Mas, óbvio, quanto mais e quanto melhor você contrata, mais chance você tem de ter ali um técnico com condições de, com o elenco mais richado, fazer grandes campanhas. Eu fui conversar com algumas outras pessoas, não que necessariamente estavam no vestiário, mas, gente, aquela galerinha da diretoria do Atlético, e eu ouvi o seguinte, técnico medalhão é a mesma coisa. Eles sempre vão fazer a mesma coisa, sempre vão deixar o trabalho pela metade. Existe um cenário de, puta, já vimos esse filme com o Filipão, já vimos esse filme com outros treinadores quando a gente optou por um profissional mais experiente. Isso é muito claro para a diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético sabe que vai ser muito difícil convencer o Cuca a ficar, e a diretoria do Atlético está extremamente frustrada, porque eu volto a dizer, o Cuca foi a grande aposta da diretoria do Atlético na temporada. Na reunião de amanhã pode acontecer? Pode acontecer. O Cuca estava de cabeça quente, tinha acabado de ser vaiado, e com todo respeito, não sei se o Cuca merecia as vaias, porque eu acho que a gente está vivendo o melhor momento da era Cuca. Eu acho que a gente teve um momento ali de ápice, com goleadas no início da era Cuca, mas era campeonato estadual, início de Copa Sul-Americana. Mas o que eu vejo? Alguns resultados em sequência extremamente frustrantes? Sim. Um desempenho em muitos momentos abaixo do que eu acredito o Atlético pode oferecer? Sim. Mas dentro do cenário, eu vejo o trabalho do Cuca evoluindo, e o Atlético conseguindo alinhar a competitividade, com um jogo mais organizado, com um jogo coletivamente mais agradável. Isso para mim é fato do que está acontecendo. E o Cuca, cara, nesse momento, se ele sair, ele deixa uma lacuna muito grande, né? Se o Cuca sair nesse momento, ele deixa uma lacuna muito grande, que é impossível de ser preenchida, não. Não é impossível. Eu continuo falando que eu gostaria de ver um técnico de longo prazo no Atlético. Mas, a maneira como a temporada, ela começou com os olhos, aí passa pelo Cuca, aí vai para o terceiro técnico de novo. Cara, se em algum momento o Atlético deixou uma impressão de um clube futebolisticamente bem organizado, o Atlético volta a ser uma bagunça. O Atlético dá todos os sinais de bagunça. E assim, falta o homem forte do futebol. O Atlético, ele não vai sobreviver da maneira que vinham sobrevivendo, com grandes campanhas, com títulos e tudo mais, se não tiver o homem do diretor de futebol, cara. Isso eu falo, cara, com toda tranquilidade do mundo. Quem vai botar ordem na casa agora? O Mazuco? O Lara? O que esses caras entendem de bola, cara? O foco do futebol, do Atlético, ele está perdido há muito tempo. Não se discute como o Atlético tem que jogar, não se discute qual a ideia de jogo que a gente quer optar, não se discute qual o perfil de jogador quer trazer. As coisas delas são meio feitas, as coisas podem ter uma organização interna absurda, mas a impressão que dá é que e que o diretor de futebol poderia organizar esse cenário como um tudo. O Atlético ainda está na parte de cima da tabela, o trabalho do Cuca em questão de pontuação, a impressão que dá é que o Atlético tinha toda a condição de ser líder do campeonato, e acho que isso é um ponto positivo, mas o Atlético está saindo do G4 e da forma que o campeonato está se desenhando vai ser muito difícil você se manter na parte de cima da tabela abrindo mão de tantos pontos de maneira tão boba. A gente vai jogar contra o Cruzeiro, fora de casa agora, é um Cruzeiro que vem de uma agulhada sofrida para o Bahia. Eu acho que se o Atlético mantiver o nível que jogou contra Corinthians, jogou contra o Botafogo, pode ganhar no Cruzeiro. Pode ganhar no Cruzeiro, mas precisa ser eficiente. O Atlético não pode ficar dependendo de 1x0. O Atlético não tem mental para ficar dependendo de 1x0. E beleza, não é só culpa do Cuca, não. Jogadores têm culpa, diretoria tem culpa, todo mundo tem culpa. Assim, muita gente me cobrou, ah, mas vai falar do Zapeli, não vai falar do Zapeli, puta que pariu, irmão. Se vocês querem, se vocês estão me enchendo o saco, inacreditável, gol perdido, ridículo, 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 erro técnico, absurdo. Se a gente fala do erro técnico do Pablo, a gente precisa falar do erro técnico do Zapeli. Inacreditável. Tá bom? Satisfeito? Mas enfim, acho que o que tinha para falar sobre o Cuca é isso, a gente vai acompanhar o dia a dia do clube hoje para entender o que vai ser, mas é aquilo, né? Do jeito que tá, se for por falta de adeus, o Cuca, o Cuca vai embora no dia seguinte, assim, se for por falta de adeus, o Cuca dá tchauzinho no dia seguinte, porque o pessoal não tá muito disposto a ver o Cuca, não. Eu acho que futebolisticamente, tudo que o Cuca entregou, não é muito difícil de substituir, cara. Talvez um pouquinho de áurea, talvez um pouquinho de brilho, mas o cara entregando o jogo atrás de jogo, aos 48 do segundo tempo, não sei se o Cuca vai fazer aquela falta, apesar de estar no melhor momento do trabalho. Aí entra aquele medo, né? Quem o Atlético vai trazer? Será que o Atlético vai continuar apostando em nomes mais caros no mercado? Será que o Atlético vai voltar a apostar em nomes como Wesley Carvalho, Paulo Turra? Eu acho que o grande receio da saída do Cuca é... Por parte do torcedor é esse. Quem o Atlético vai trazer? E, cara, seria um cenário assim que, pelo que eu apurei, o clube só não quer gringo. O resto pode acontecer. Ai, rapaziada, segunda-feira vai começar de forma intensa, daqui a pouco tem live. Qualquer atualização, eu levo lá pra vocês, tá bom? Tamo junto, é nóis.